As tatuagens já vêm de séculos atrás, e cada vez mais ganham espaço no mundo moderno. Símbolos, escritas e rostos, tudo isso é algo que pode ser preenchido na pele. Apesar da liberdade de expressão no mundo atual, saiba que existem imagens que causam retaliações, devido ao significado imposto. Veja nesse vídeo algumas imagens que jamais devemos tatuar, pois contém uma realidade obscura por trás. Com certeza, esse primeiro símbolo tem referências em diferentes culturas. Porém, na cultura chinesa, o yang-yang é descrito como duas forças opostas, e para conseguir o equilíbrio é preciso a união das diferenças. Você deve estar se perguntando qual o motivo ruim desse desenho. Na realidade, em nosso país, principalmente no estado de São Paulo há décadas atrás, esse símbolo foi associado a facções, principalmente em cadeias. Ou seja, as pessoas que carregam esse símbolo tatuado, mesmo que não façam nada de errado, podem ser mal entendidas pelas autoridades. Outro símbolo muito visto e extremamente ofensivo é a famosa suástica nazista. Se caso você conhece a palavra nazismo, já pode deduzir que não é algo bom. A suástica foi descrita como um símbolo adotado há séculos atrás. Porém, durante a terrível guerra de Hitler, ela levou seu maior significado ao racismo. É galera, com certeza, esse é o tipo de símbolo que devemos evitar. A famosa máfia japonesa, Yakuza, é descrita como uma das maiores organizações criminosas do mundo. Estando envolvidos em todo tipo de bagunça, os membros da Yakuza carregam diversas tatuagens em seu corpo. Porém, o real símbolo da máfia japonesa é chamado de Yamaguchi Gami. Esse símbolo representa, na verdade, a bandeira da organização. Se no tópico anterior nós falamos de uma das maiores organizações criminais, agora falaremos sobre a considerada mais perigosa. A Mara Salvatrucha, conhecida como MS-13, é uma gangue originária do país de El Salvador. Os membros da gangue carregam símbolos da organização na pele. O número 13, no rosto ou na testa, tem o significado de extrema violência. A sigla MS está associada a membros da gangue. Ou seja, nunca faça esse tipo de símbolo, pois poderá ser confundido com membros da Mara Salvatrucha. O nosso quinto símbolo envolve a temível Ku Klux Klan. Esse grupo é descrito na história como extremamente cruel e perigoso. Os membros desse clã pregam a violência contra negros, católicos, judeus, asiáticos e imigrantes. Para identificar os membros desse grupo, basta analisar o símbolo de uma cruz branca pintada sobre um círculo vermelho. Na Rússia, as tatuagens e símbolos têm um significado bem diferente. Um dos piores desenhos que indicam crimes de abuso e pedofilia está ligado à imagem de uma sereia. Certamente, se caso você for viajar para a Rússia, pense duas vezes antes de fazer uma tatuagem de sereia por acaso. Sabendo que atos terroristas não são legais, em nosso país, as tatuagens com símbolos terroristas podem causar punições severas em pessoas que pretendem seguir carreiras militares ou aqueles que querem fazer algum tipo de concurso, podendo ser prejudicado na escolha ou na seleção. É isso aí, esse foi mais um vídeo no canal. Lembramos que cada pessoa tem a livre escolha para fazer o que quiser. Se caso você gostou de saber sobre o assunto, já explode no like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!